Doutor Bolívar, nós já observamos em uma série de eventos anteriores aqui no Brasil e em outros países, que quando conglomerados industriais passam a agir através também de um braço financeiro, enfim, estamos falando de um grupo que tem ação industrial e ao mesmo tempo um banco. Quando esta química acontece, muitas das vezes o cliente daquela instituição industrial passa a ser dependente do oxigênio que vem do banco. Este modelo de negócio é um tanto quanto criticável para quem deseja uma sociedade econômica robusta e saudável aqui no Brasil. Como o senhor se posiciona perante este tema? Eu concordo perfeitamente com a sua afirmação. Você veja, este assunto tem uma origem, 20, 30 anos atrás, que era a inflação. Quando a inflação atingiu níveis absurdos, as empresas precisavam ou desejavam colocar os seus recursos de tesouraria num braço financeiro. Tinha o overnight, lembra? A rodagem... O banco era uma vacina para se proteger do mal da inflação. Exatamente. Você tem muito mais... Mas de vacina parece que se converteu em uma espécie de droga. Aí é que está o problema. Então, aquilo que era só para evitar que a febre aumentasse, passou a ser o causador da febre. Então, nós estamos vendo que isto é um anacronismo. Anacronismo nos quais vários conglomerados têm interesse. Mas é um anacronismo econômico. Se nós queremos pensar numa economia moderna, numa economia bem regulada, com competição, com separação desses ramos... Jogo limpo. Jogo limpo. Nós temos que realmente repensar essas coisas. Veja que, dos anos 90 para cá, quando nós começamos a reforma econômica, o número de bancos no Brasil foi reduzido a um quinto, talvez. Nós tínhamos 270 bancos por aí. Hoje, talvez tenhamos uns 20 ou 30. E isso foi muito salutar, porque a maioria desses bancos eram inidôneos ou então eram braços financeiros de empresas industriais ou de serviços. Então, a reforma econômica começou. Mas, ultimamente, de uns anos para cá, eu acho que há algumas das engrenagens que estão sendo empurradas para trás. Em vez de nós prosseguirmos com a reforma econômica e buscar uma economia competitiva, um mercado de verdade, nós estamos... Um retrocesso. Um retrocesso, né? Digamos assim, dando... Vitaminando, como você disse, alguns anacronismos que já deviam ter acabado. Hoje, você observa confecções que são obrigadas a vender para os grandes compradores, as grandes redes varejistas, que têm lá nas suas duplicatas a proibição de descontar isso no sistema financeiro livre, né? Dependendo apenas de um meio de financiamento ligado ao grupo varejista. Você encontra isso também nas grandes redes... Muito legal, aliás. Nas grandes redes supermercadistas, né? Os fornecedores que ficam... É um estado de coação, né? Sobre o cliente, né? É, ilegal ou não, se baterem de frente contra este fato, serão excluídos da cadeia de fornecedores e, portanto, também serão excluídos do mercado, né? E, subindo mais na cadeia alimentar, nós temos, de fato, setores oligopolizados, como frigoríficos, onde, para você vender ou fazer alguma operação com esse frigorífico, necessariamente, você terá que se submeter àquele oxigênio limitado vindo daquele braço financeiro. Claro. De um modo geral, isso nunca pode ser. Não, não pode ser. Eu acho que nós temos que caminhar para uma legislação mais clara e implementar uma legislação mais clara no sentido de evitar essas superposições, esses cruzamentos de interesse. Eu acho que é preciso que haja uma separação horizontal de setores com mais nitidez, mais competição no mercado em geral e mais separação de setores financeiros. Sempre quando a gente vê determinada empresa tendo que se submeter a determinado roteiro para poder realizar as suas atividades, sempre você tem um argumento, não, mas você é livre para escolher. Sim, mas nós somos livres para escolher respirar, não é? Nós somos livres para querer ou não oxigênio, não é? Determinados mercados estão absolutamente vedados. É lógico, você só pode escolher onde há opções. Quando não há opções, você não escolhe, isso é óbvio. E quando há uma empresa produtora de um determinado bem, ela tem um braço financeiro, ela força o cliente a, quando precisar de uma operação financeira, vai no meu banco. Para você receber o meu bem e comercializá-lo no varejo, você tem que se adequar, tá? Não, aí já estamos chegando a um grau de exagero muito sério, né? Aí o que está havendo é um exercício de um poder, né? Baseado num recurso econômico. E eu não quero ser por isso, eu acho que no limite é difícil regular essas coisas, mas que há um excesso lá, sem dúvida alguma. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.